Já tive que ir a risso, obrigado, já tentei ser um homem casado Já aprendi a fingir meu sorriso, já fui sincero e já tive juízo Já toquei de lugar minha cama, já fiz comédia, eu já fiz lama Já ouvi cada voz que me chama, eu já fui bom e já tive má fama Já fui ético, antipático, fui poético, fui fanático, fui empático Fui metódico, sempre corria, fui caótico, eu já li, falo com ele Já escutei tudo que era conselho, eu já preguei o evangelho Cheguei a achar que eu era velho, estando a coisa que nem me deu Quando eu vi o anacônia, fui alfabou, me dava prazer Mas só me dá dor, já aprendi o meu amor Ouvi uma voz que diz não há razão Só você tem que me caminhar, não muda mais E já estou cada vez mais igual E já estou cada vez mais igual Mais daquilo em que cria Já sofri de classofobia, de nervosia e clertomania Já tomei, já fumei, já tomei, já deixei, acidei, viajei, já pegui Já sofri, já entendi, já fugi, já subi Fui, botei, afinei, menti E por toda essa falsidade, minha mentira já são verdade Já tirei de tudo o que eu queria, já compreendei Pois já irá, eu vi uma voz que diz não há razão Só você tem que me caminhar, não muda mais E já estou cada vez mais igual E não sei o que faz você sorrir Já fui em cana, já tive grana Mas eu recebi muito bacana Opinei, me equivoquei Nunca subi pra ninguém, que errei Sem diploma, nem salário Já fui sócio majoritário Já escrevi tanto nome no braço Já preenchi tudo o que é espaço Fui psicólogo, fui astrólogo Já fui leigo, fui enólogo Fui alcólatra, fui oferta Fui um pêncio, já fiz dieta Já confio até com o caralho O lugar onde hoje é o caralho E agora eu só me distraio Fazendo versão do outro lado Eu vi uma voz que diz não há razão Você sempre mudando Já não muda mais E já estou cada vez mais igual Não sei o que fazer com mim Eu vi uma voz que diz não há razão Você sempre mudando Já não muda mais E já estou cada vez mais igual Não sei o que fazer com mim Eu vi uma voz que diz não há razão Você sempre mudando Já não muda mais E já estou cada vez mais igual Não sei o que fazer com mim Eu vi uma voz que diz não há razão Eu vi uma voz que diz não há razão